E essa imagem, essa imagem bonita que eu com o Pingo aqui, pra fazer uma observação sobre a vida. Sobre o que estão fazendo com a natureza, o que estão fazendo com os rios, os peixes, os animais, com a humanidade. Pessoas preocupadas simplesmente com dinheiro, velho. Você vê o que aconteceu agora com a barragem aí, estourou. E vira e mexe está acontecendo isso, vira e mexe está acontecendo essas destruições aí, matando pessoas, cidades sendo destruídas. Malditos, empresários, que só pensam em dinheiro, não estão nem preocupados com a vida, não estão preocupados com nada, não estão preocupados com o criador. Preocupados com isso aqui, com os animais. Pessoas vestidas de seres humanos, mas são um bando de monstros ordinários, nojentos. Eu acho que o que estão pregando aí sobre inimigo, cara, sobre essa lombra de lado espiritual, porque eu sei que existe o lado espiritual, mas essa palhaçada toda, essa confusão que está acontecendo na cabeça das pessoas, não estão educando as pessoas para serem seres humanos de verdade. São seres humanos inimigos de seres humanos, são pessoas destruindo uns aos outros, preocupadas simplesmente com dinheiro, com bens materiais, com fazenda de gado, com dinheiro, 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 dinheiro. E a vida, tão preciosa, tão importante, que é o mais importante de tudo, é descartada. É como se não existisse pessoas morrendo o tempo todo nos hospitais, empresas bilionárias ganhando dinheiro em cima da desgraça humana. Os mesmos caras que vendem remédios são os mesmos que espalham os vírus pelo planeta Terra. São as mesmas pessoas que adoecem a população para vender remédio para um mercado absurdo, nojento, que não estão preocupados realmente com a humanidade, não estão preocupados com ninguém, ninguém está preocupado com nada. São seres humanos inimigos de seres humanos. Enquanto uns acreditam que o ser humano que são inimigos é obra do sobrenatural, muitos sabem ter essa consciência de que são seres humanos igual a mim e você, que está do outro lado daí. São seres humanos comuns, pessoas comuns do dia a dia que resolveram ganhar dinheiro e passam por cima da vida, matando uns aos outros, envenenando, vendendo comida estragada, vendendo comida envenenada, com agrotóxico. E as empresas, os governantes não estão nem aí, as religiões, os caras que se dizem representantes de Deus, não estão nem aí. As pessoas estão sendo mortas e estão colocando a culpa no sobrenatural. Seres humanos destruindo os seres humanos, seres humanos inimigos de seres humanos. Uns acabando com o outro. A consciência que nós temos que ter, eu vou abrir aqui de repente a mente para vocês entenderem, é a seguinte, é preocupar com o próximo, preocupar com a vida, preocupar com a vida, velho. Não preocupar com bens, com dinheiro, com ideologia. É um bando de grupos egoístas pensando simplesmente no seu próprio grupo. Pessoas egoístas pensando no seu próprio umbigo. Isso que eu estou fazendo aqui em cima desse cavalo aqui, é um momento espiritual, um momento maravilhoso, um momento de respeito. Eu estou em cima de um animal sabendo que ele está me carregando. Então nós temos que ter consciência dessas questões. O que nos leva a existir? Durante a nossa existência, o que nós estamos fazendo para existir? Estamos respeitando a vida? Estamos respeitando a nós mesmos? Vamos respeitar uns aos outros? Vamos deixar de ser hipócritas e egoístas? Essa é a minha dica. Vamos preocupar com o planeta Terra? Vamos ser amigos um do outro? Vamos amar-nos uns aos outros? Pensar como uma grande família no planeta Terra? E não simplesmente em grupos, em pessoas que acreditam defender uma bandeira filosófica, religiosa, ou seja lá o que for, política. Sejamos amigos. Essa é a minha dica. Essa é a minha dica.